Você mesmo capita esses clientes e atende, é uma forma de você ganhar mais ainda, né? Porque você é que vai estar com o valor que você que vai fazer, né? Você vai ter essa autonomia de colocar o preço que você quiser, fazer essa cobrança, né? Quanto que você vai cobrar, enfim. É claro que você vai ver conforme são os preços aí da sua região, né? Então, fazer essa pesquisa dos preços da sua região pra você não cobrar barato. Porque eu sei que vocês tendem a cobrar muito barato nos penteados, tá? Eu sei porque eu tenho as minhas alunas também. Eu sempre tô ajudando elas a destravar disso. Porque às vezes a gente acha que... Ai, nossa, não. Vou cobrar baratinho pra ela poder fechar comigo. Senão, ela não vai fechar. Então, isso é um erro, né? Você achar que tem que cobrar barato pras clientes fecharem com você. Isso não é verdade. Você precisa se posicionar na cabeça delas, criar na mente delas que você é a única e exclusiva. E que elas não podem, em hipótese alguma, fazer com outras. Que tem que ser com você. Então, você precisa despertar o desejo, né? Despertar esse desejo na cabeça delas. Pra que você seja a número um na mente delas. Pra elas te contratarem pra fazer o penteado pro evento delas, tá? Então, fazer esse posicionamento na cabeça dela. Que é o quê? O posicionamento nas redes sociais é você começar a entregar, né? Entregar valor pra elas, né? O que seria esse valor? É ajudar de formas de textos nas redes sociais, vídeos, com dicas, com fotos que despertam desejo pra ela. Tudo isso pra poder ela lembrar de você, né? Porque daí quando tiver algum evento ela vai pensar Olha, nossa, a Esther sabe fazer penteado. Eu vejo os penteados que ela faz. Ela posta, ela dá dica. Olha, eu vou querer fechar com ela, né? Então, é isso. É por isso que é muito importante a gente ter as redes sociais. E a gente se posicionar da forma certa. Pra poder captar as clientes através da internet. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Não adianta nada vocês quiserem ter um espaço lindo, maravilhoso na rua mais movimentada. Isso não vai adiantar. Porque a rua mais movimentada, na verdade, é as redes sociais. É a internet. Então, você precisa estar aqui. Porque é aqui que você vai captar as suas clientes certas, tá? Isso que vai te ajudar a mostrar os seus trabalhos. Então, ah, mas Esther, eu tô começando agora. Eu nem sei fazer penteado ainda. Ou se meus penteados são muito simples. Ainda tá sujo. Ainda não consigo fazer, né? Não tá bonito. Poste mesmo assim, tá? Poste do jeitinho que você... Do jeito que dá. Porque conforme o tempo, você vai aprimorando, vai se dedicando, vai ajustando e vai ficando cada vez melhor. O que é feito é melhor que perfeito. É melhor você postar da sua maneira e depois vai ajustando. Se você voltar aqui nas minhas redes sociais, é que é bastante tempo, né? Comecei lá em 2018 a postar aqui. Nossa, as minhas fotos eram horríveis, horríveis, horríveis. Então, assim, os penteados bem simples, bem sujo. Não sabia, postava tudo assim no lugar que não era estratégico. Com um monte de coisa atrás. Então, realmente, faz parte do processo. Hoje em dia, tô melhorando, né? Já melhorei e tô melhorando a cada dia. Porque a gente sempre tem que melhorar, né? Sempre temos coisas pra melhorar. A gente nunca se sente perfeita, né? Ninguém é. Então, nós sempre estamos em evolução. Então, é isso. E a outra forma também de você trabalhar é também trabalhar com fotos, com fotógrafo. Que tem bastante editoriais de gestantes. Tem as fotos profissionais que, né? De... Que quer as mulherado e que quer tirar foto profissional. Foto de pre-wedding. Enfim, tem esse mundo também de você fazer penteados, cachos, pra apenas tirar foto, tá? Então, eu tenho alunos que trabalham só com isso, que faz só editorial de foto. Então, mas todo mundo sempre tem demanda. Ela trabalha junto com uma fotógrafa, tudo. Então, tem essa parte também. E também o terceiro caminho aí é trabalhar com os eventos, né? Com as noivas, as madrinhas, debutantes. Então, você trabalhar com essa parte dos eventos, que é uma delícia, né? É maravilhoso você fazer parte de um dia tão especial, que é um dia de noiva, uma debutante. É muita responsabilidade, assim, dá aquele friozinho na barriga. Mas é muito gratificante. Através de uma noiva só, você consegue também ter um faturamento maior, né? Que nem aqui, uma noiva apenas, só penteados, sem mais nada, assim. É 500 reais que eu cobro. Então, apenas em uma, duas, três horinhas aí, que você vai gastar com uma noiva, apenas 500 reais, que você pode ganhar com ela. Fora, as madrinhas também, a mãe da noiva, que você pode também cobrar. Então, da mãe, da noiva, as madrinhas, daminhas. Então, tudo um combo aí, que você pode também fazer e aumentar o seu faturamento, tá? Então, tudo isso é possível através dos penteados, tá, gente? E eu sei que tem muitas cabeleireiras que trabalham, que sabem fazer um pouquinho, ou outras mulheres, que gostariam de ter uma renda e não sabem por onde começar, mas acham bonito, acham legal, gostariam de fazer, trabalhar com penteados, né? Então, isso é possível, você trabalhar com penteados, você trabalhar menos e ganhar muito mais, muito mais que uma CLT, que você tem que ficar batendo ponto, entrando cedo, saindo tarde, não tendo, não podendo ver a criação dos seus filhos, não podendo acompanhar, não podendo acompanhar ele na escola, nas atividades, no crescimento, na educação deles, né? Acaba ficando com vó, com tios ou na creche, né? Então, eu sei que, pra muitos isso é muito doloroso, né? Pra muitas das mulheres, precisa, às vezes, estar trabalhando fora, numa CLT, e aí não ver o crescimento dos filhos, e isso é muito triste. E através do penteado, eu quero mostrar aqui pra vocês que você consegue tornar essa sua realidade, você trabalhando apenas no sábado, às vezes no domingo, às vezes no domingo, às vezes a maioria é mais sábado, você poder trabalhar apenas uma vez na semana, no máximo duas, três vezes. Você vai trabalhar mais ou menos oito, oito dias no mês, então, de quatro a oito dias no mês. Então, olha só, é muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo de trabalho e você consegue ganhar mais, que é ganhar mais de três mil reais com penteadas. E isso é possível, tá bom? Porque isso é a minha realidade, e eu quero trazer essa realidade pra vocês também, tá? Tudo isso é possível, tá? Talvez pra alguém vai achar que é muito pouco, ou pra outras pessoas vai ser o suficiente, né? Então, é o que eu quero mostrar aqui pra vocês, essa oportunidade pra você começar ainda esse ano, tá? Então, dê os seus primeiros passos, que é o quê? Continua, quero te parabenizar por estar aqui se especializando, estudando, isso aqui é um estudo. Você está, deixou de ver os videozinhos aqui do Instagram, que não te acrescenta em nada, mas você tá aqui buscando conhecimento, buscando ter uma vida melhor, uma vida diferente, uma vida que você possa acordar todos os dias feliz, animada, né? Próspera, diante de tudo isso, porque isso é possível na sua vida. Então, às vezes surgem oportunidades na nossa vida, às vezes a gente ora, pede pra Deus mostrar um caminho na nossa vida, né? E aí vem, surgem as pessoas, surge uma live, e você acaba não entendendo. Mas isso aqui pode te ajudar pra você realmente mudar o rumo da sua história, e eu sei que você é capaz. E através dos penteados, isso pode mudar na sua vida. Você pode ser uma grande profissional, sendo reconhecida aí na sua cidade. Ah, mas Esther, eu moro em uma cidade pequena, não tenho tanta gente, as clientes querem atender no salão chique lá da cidade, não querem atender comigo, elas desprezam. Não, isso não é verdade. Você não precisa querer ter um espaço lindo, maravilhoso, pra poder ter esse faturamento, pra ter cliente, pra atender noivas, através de você atender na sua própria casa, atender a domicílio, atender nos locais da festa. Você já consegue ter esse faturamento. Você não precisa de muita coisa, tá? Então, isso tudo é possível através dos penteados. Então, quero parabenizar pra vocês que ficaram até o final. E isso é possível, se vocês continuarem aqui, continua acompanhando, que em breve, muito em breve, vai ter novidades. E aí você pode realmente desfrutar e trabalhar com isso, com os penteados. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Ressaltando aqui, mas Esther, por que você compartilha isso com a gente, né? Por quê? Porque muitas vezes, outras meninas falaram que as condições não estavam muito boas, que estava difícil. E eu sempre quis ajudar. A gente sempre quer ajudar quando alguém reclama, fala alguma coisa. Você quer poder ajudar. E aí eu pensava, poxa, quando eu tiver condições, eu quero gerar emprego pra todo mundo, né? Quero contratar todo mundo. Mas, isso não é possível. Eu não vou estar conseguindo ajudar tantas pessoas assim. Aí, depois que Deus começou a me abençoar, que abriu os caminhos na minha vida, que eu comecei a dedicar, comecei a investir em mim, comecei a ter sucesso, a ter essa minha realidade. Trabalhar final de semana, faturar com isso, ganhar mais de 3 mil reais com penteados. E através disso, eu pensei, olha, a maneira de eu agradecer a Deus com tudo isso é realmente passando adiante tudo que Deus fez na minha vida. Tudo que veio como uma oportunidade na minha vida através dos penteados. Porque eu sei que muita gente despreza. Muita gente acha que não dá lucro. Muita gente acha que não dá dinheiro. Que acha que não é capaz, né? Então, através do meu conhecimento, de tudo que Deus fez na minha vida, abriu as portas, me abençoou na área de penteados. Então, eu quero realmente transbordar na vida das pessoas também, transbordar na vida de vocês e mostrar, levar isso adiante, né? Então, claro, quem tem interesse, já se tornaram as minhas alunas. Tem muita gente que entra aqui todos os dias, pessoas novas, né? Então, com toda certeza também, quero transbordar na vida de vocês, de cada uma que está aqui. E acredito que alguma coisa aqui, outra ali, eu já consigo transparecer, consigo fazer com que você entenda essa mensagem, tá bom? Então, essa foi essa live, essa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus, tá bom? Então, até a próxima live, acho que quinta-feira eu vou entrar aqui novamente pra gente conversar um pouco. Se vocês tiverem dúvidas, quem já trabalha na área ou quem gostaria de trabalhar, me manda mensagem no direct, tá bom? Pra que eu possa entender melhor as suas dificuldades e te ajudar de alguma forma, ok? Fiquem com Deus, até quinta-feira. Fiquem com Deus.